São quase 2 bilhões de reais O dinheiro vai compensar a perda de arrecadação de estados e municípios com a lei Candir Para estimular a exportação, a norma isenta de ICMS os produtos semi-elaborados, como carne e minério de ferro Os governos estaduais deixam de arrecadar Então eles reclamam que eles estão sendo prejudicados em função de uma política pública federal E o governo federal então comparece mediante uma compensação para esses governos O dinheiro já foi repassado pelo Ministério da Fazenda Os estados exportadores que mais receberam foram Minas Gerais, Mato Grosso e Pará Em novembro, a Câmara aprovou a medida provisória que agora tranca a pauta do Senado O primeiro vice-presidente da casa acredita em uma votação rápida depois do carnaval Já há um entendimento com líderes, eu mesmo ouvi o senador Aluísio Nunes, que é o novo líder do PSDB E todos temos acordo de que é uma medida adequada da presidenta Dilma Porque ela facilita a vida dos estados que estão sendo danificados o ano com a lei Candir Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!